Obrigada! Isso aqui representando as mães, o carinho, o amor, o respeito pela senhora. Obrigada por tudo que a senhora tem feito na nossa cidade. A OVG tem sido muito importante na vida dessas mães e todas as famílias de Jaraguá. Nós temos recebido benefícios das mãos da senhora e tem feito a diferença na vida dessas famílias. Obrigada, dona Gracinha. Que Deus continue abençoando muito a senhora.